Abertura Parentes e apoiadores das lutas das florestas, das periferias, dos quilombos e dos espaços de resistência e de luta por toda a Biaiala, estamos enfrentando o momento de maior ameaça aos nossos direitos indígenas aqui no Brasil. E tudo envolve diretamente a tese do fatídico marco temporal. O marco temporal é uma tese que propõe que nós, povos indígenas, só temos direito às terras que estavam ocupadas na promulgação da Constituição Federal em 1988. Esta tese ignora todos os povos que foram expulsos violentamente de seus territórios desde a invasão em 1500. A articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, entrou como uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que a Lei 14.701, Lei do Marco Temporal, seja declarada inconstitucional e que seja definitivamente suspensa. A partir disso, o Supremo Tribunal Federal Federal propôs uma série de reuniões de conciliação para debater o tema. Só que, das 24 cadeiras que compõem a mesa, apenas seis seriam ocupadas pela PIB. Uma grande desvantagem para o movimento indígena, mas não para por aí. A maioria dos povos indígenas sequer foram consultados sobre as condições dessa conciliação, o que nos coloca em uma posição hierarquizada, em que eles passam a determinar nossas necessidades. Após a PIB deixar a mesa de conciliação por todos os constrangimentos impostos pela mesa, o Ministério dos Povos Indígenas foi intimado a se sentar à mesa para ocupar o lugar da PIB. E no lugar de todas as organizações étnicas dos povos indígenas, para conciliar nossos direitos. Mas, em um momento, o Ministério dos Povos Indígenas hesitou em fazer oposição à ordem do Supremo Tribunal Federal e da mesa de conciliação, provocando uma divisão gigantesca no movimento indígena. Mediante a essas situações, repudiamos a conduta do Ministério dos Povos Indígenas em tomar a frente da autodeterminação dos povos indígenas e seus conselhos étnicos na mesa de conciliação. Somos a favor da demarcação sem conciliação. Não existe nenhuma condição de diminuir os impactos ambientais e a crise climática sem garantir as demarcações, porque elas preservam quase 90% do território. Vemos um movimento no sentido de confrontar esta farsa e essas conciliações. Na realidade, funcionam como mesadas, entre aspas, devido ao alto volume de compensações pagas ao invasor que provoca as mortes. Nosso povo indígena é quem garante a proteção total das florestas e protagoniza a defesa dos biomas brasileiros. Mesmo depois de todas as queimadas criminosas, as terras indígenas são consideradas as mais preservadas, inclusive mais do que as áreas da própria proteção ambiental, as APAS. Aliás, deveria ser transformadas em terras indígenas todas as APAS e toda a área de floresta. Demarcação JÁ! Porque isso garante a floresta em pé e a saúde de toda a população. Demarcação JÁ! É solução para o colapso climático e ambiental contra quem mata a terra e os corpos que por ela resistem. Pela vida e pelo bem viver.